Adam Sandler é um dos comediantes mais bem-sucedidos de Hollywood. O ator participou de diversos filmes muito engraçados, aclamados pelo público. No Brasil, Adam Sandler tem um fã-clube que adora seus filmes, e alguns deles, sempre que reprisados, são sucesso garantindo. Então, no vídeo de hoje, iremos rever 5 dos melhores filmes de Adam Sandler. Se você gosta de notícias e curiosidades sobre filmes, novelas, televisão e cinema, se inscreva em nosso canal e clique no sininho, para ficar por dentro de todos os novos vídeos que lançamos. O Paisão Adam Sandler é Sonny Kofax, tem 32 anos de idade, e passou toda a sua vida fugindo das responsabilidades. Mas quando sua namorada decide trocá-lo por um homem muito mais velho, ele resolve provar que está pronto para uma vida adulta com o objetivo de reconquistar o seu grande amor. Desesperado, Sonny adota um menino de 5 anos, Julian, para tentar impressionar a ex-namorada. Sem jeito para ser pai, aos poucos Sonny aprende a lidar com a nova situação, e passa a gostar da criança. Tratamento de choque Dave Busnick, vivido por Adam Sandler, é um empresário, um carapacato que não gosta de confrontos. Porém, depois de uma confusão a bordo de um avião, ele é condenado a ter que frequentar 20 horas de tratamento contra a agressividade, com um terapeuta. O encarregado de realizar este tratamento é o Dr. Buddy Hiddell, Jack Nicholson. Um louco psiquiatra que tem seus próprios problemas de temperamento, e parece ser o único capaz de tirar Busnick do sério. Gente grande! A morte do treinador de basquete da infância de velhos amigos, reúne a turma no mesmo lugar que celebraram um campeonato anos atrás. A história dos cinco amigos inseparáveis na infância, campeões pelo time de basquete juvenil do treinador Buzer ficou gravada na memória deles. Trinta anos depois, Buzer morre, e o seu funeral reúne toda a turma, com suas respectivas esposas e filhos, que decidem passar juntos o feriado de 4 de julho. São eles, Lenny Feder, Adam Sandler, um famoso agente em Hollywood, casado com a estilista Roxane, Salma Hayek, Chris Rock, dono de casa com problemas em enfrentar a esposa Deanne, Maya Rudolph, Eric Lamansoff, Kevin James, que está desempregado e se passa por bem-sucedido. Casado com Sally, Maria Bello, Rob Liard, Rob Schneider, casado com uma mulher muito mais velha, Gloria, Joyce Van Patten, e Marcos Iguins, David Spade. Um solteirão convicto e falastrão. Esposa de mentirinha. Infeliz em sua tentativa de casamento, Dani passa a vivenciar relacionamentos sem compromisso para driblar a carência. Assim ele toca sua vida como cirurgião plástico bem-sucedido, tendo sua melhor amiga Caterine, mãe solteira de um casal como fiel escudeira. Quando conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos, ele inventa para tentar conquistá-la, que é marido de Caterine, pai das crianças que vai se separar. Aí começa toda a confusão. Para dar continuidade à sua história, Dani convence Katia a se encontrar com Palmer, para falar sobre o divórcio. Os filhos de Katia chantageiam Dani, e quando todos vão passar um fim de semana no Havaí, tudo se complica ainda mais, quando Katia encontra uma rival da faculdade. Devlin. Katia, então diz para a amiga que é casada com Dani para fazer inveja, que não quer ficar por baixo dela. Então, tudo vira uma bagunça com Katia e Dani fingindo, e tendo de se desdobrar para manterem suas histórias. O filme é muito engraçado com cenas e piadas hilárias. Vale a pena você assistir. Como se fosse a primeira vez, Henry Horty, vidido por Adam Sandler, é um veterinário paquerador que vive no Havaí, e é famoso pelo grande número de turistas que conquista. Seu novo alvo é Lucy, que mora no local e por quem Henry se apaixona perdidamente. Após um acidente de carro, a professora de artes Lucy Wittmore, Drill Beauty More, ficou com uma sequela permanente. Foi diagnosticada com alnésia retrógrada, condição que faz com que seu cérebro seja incapaz de criar novas memórias. Henry e Lucy se encontram por acaso, e ele se encanta pelo seu jeito meigo e alegre. Chamar sua atenção diariamente passa a ser um desafio e conquistá-la todos os dias é quase como uma ironia do destino. Mas Henry se mantém firme e forte nesse propósito. Tudo fica ainda mais difícil, quando Lucy descobre tudo, e decide seguir em frente, aceitando sua condição. Mas sem prender Henry a sua vida. Henry então vai fazer uma viagem de barco, mas desiste no meio do caminho e tenta reconquistar Lucy. E aí, quais são seus filmes preferidos do Adam Sandler? Deixe nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!